Música Me preparar para o Meia Lua Ajuda a valentia da gente Meia Lua 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 Olha a nossa coisa aqui Que coisa mais linda Meia Lua Meia Lua Meia Lua Meia Lua Meia Lua Meia Lua Mua 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 Opa, 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 a expressir, a minha voz. A única. 288, a gente. Pra bola, a gente. Pra bola, a gente. Pra bola, a gente. E o meu Deus, cara, a cor. A bola, a bola, a bola. Pra bola, a bola, a bola, a bola. A Marisa se importou pra gente. Então, pra ela. Mas é, é, é que vai dar. A gente vai tocar aqui. A gente vai tocar aqui. A gente vai tocar aqui. Gente, Carinha. Grande Roda. Grande Roda. Grande Roda, Anaína, a parada em seu lugar. Bora tocar aqui. Gente, o doido tá muito estiloso, tá? Parabéns! Parabéns, é o cara! Alá, meu futuro! Olha a barriga, alá, meu futuro! Preparado, meu futuro! Preparado, meu futuro! Atenção!